Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal Assinto Diverso, aqui quem fala é o professor Bruno Ferreira, professor de matemática. Eu irei trazer para vocês nesse vídeo como comprar bitcoins e como fazer sua primeira transação. Bom pessoal, basicamente você precisa ter uma conta, né, numa corretora, numa casa de câmbio que faça a compra e venda de criptomoedas, né, nesse caso a moeda bitcoins. Ah, eu utilizo aqui, pessoal, no site, né, a casa de câmbio da BitPrix. Bom, existem várias, né, mais de duas mil exchanges, né, casa de câmbio, e você tem que escolher no mercado qual delas tem a menor taxa, tem a transação mais segura, mais rápida, né, no mercado. Inclusive, né, você tem que olhar aqui para quê? Para as taxas, né, porque toda vez que você faz uma compra, você tem que ver se nessa casa de câmbio você vai pagar para fazer compra, vai pagar para vender, vai pagar para fazer saque, vai pagar para fazer transferência. Então, observe isso aí. Eu tenho aqui uma conta na BitPrix, você faz o seu cadastro na BitPrix. Isso é bem simples, use o seu e-mail, seus dados básicos, tá, depois entre no sistema e anexe algumas documentações, algumas documentações simples, tá, eles pedem porque essas casas de câmbio, elas possuem um seguro, elas possuem uma seguradora. Então, a partir do momento que ocorrer qualquer imprevisto, né, que tudo é virtual, tudo online, tudo é feito pela internet, você estará assegurado, tá, pessoal? Mas todas as casas de câmbio necessitam de anexar alguns documentos simples, não se preocupem. Aqui podemos ver que o livro de ordem, né, o que está ocorrendo no momento, né, a compra de, por BitPrix, por um valor, a quantidade, tem um total, né, a venda de Bitcoin, aí o interessante da casa de câmbio aqui da Exchange BitPrix é que ela é atrelada a outras casas de câmbio também, certo? Olha aqui a BitPhoenix, a 3XBit, né, aí essas operações aqui que tem esse símbolo, é a operação local da BitPrix mesmo, tá? Então, você olha aqui, por exemplo, esse volume de Bitcoin, ele corresponde a 131 reais. Então, você pode fazer tanto compras pequenas, quanto compras maiores, vendas, em qualquer quantidade. Como funciona? Um, como já foi explicado, né, um Exchange brasileiro que melhor negocia aí as criptomoedas com as menores taxas do mercado. E fica a seu critério, né, a fazer a compra. Olha aqui as casas de câmbio aqui a BitPrix, né, essa e o site. Aqui, ó, Brasilex, Mercado Bitcoin, PagCrypto, Foxbit, 3Xbit, Bitcoin Studio e entre outros aqui, a BitRecife, entre outras, pessoal. Então, ela tem a menor taxa do mercado e você conseguirá fazer boas transações a partir da BitPrix. Feito as suas transações, ó, uma dica, não guarde seus Bitcoins aqui na BitPrix. É aqui uma empresa, um Exchange, uma casa de câmbio, simplesmente você entrar, comprar e vender suas moedas, sacar para sua conta do banco, como aqui no Brasil, sua caixa econômica, seu Santander, seu Itaú, sei lá, e tira seu dinheiro daqui. E, ó, feito isso, aonde que eu vou guardar meu dinheiro? Olha, você guarda aqui, ó, é uma das carteiras, tá, uma das carteiras online, ok, pessoal? Uma das carteiras online que tem o mesmo nome da rede por onde o Bitcoin passa, que é chamada de blockchain. Aqui é só blockchain wallet. Você vem, né, faz uma inscrição simples, tem seu acesso aqui online, tem sua senha, ativa a senha de segurança, coloca seu e-mail para você saber, né, autorizar a entrada e tudo mais, tem toda uma medida de segurança. Bom, faz sua carteira, transfere o seu dinheiro, né, suas criptomoedas, sua fração de Bitcoin, os seus Bitcoins da BitPrix para a blockchain e fique guardadinho, pessoal. Existem outras carteiras também, carteira fria, carteira de papel, a sua hardware carteira, né, uma rádio carteira, né, que basicamente é no formato de um pendrive, onde tem uma senha e você guarda Bitcoins nela também, aí fica o seu critério. Então, os primeiros passos é esse, fazer um registro na casa de câmbio, comprar Bitcoin, transferir para a sua carteira, pode ser a blockchain ou qualquer outra e pronto, aí você já está apto a entrar nesse mercado, conhecer, se atualizar e bola para frente, pessoal. É isso aí, deixe seus comentários. Se tiverem dúvidas, pode falar, né, curta o canal, se inscreva e até mais. Falou! Falou!